Olá, minha gente, bom dia. Aqui é Nacifão, sempre orando por você e buscando em Deus e na palavra dele algo que possa nos alegrar, nos inspirar, nos abençoar neste dia. E hoje o trecho da Bíblia Sagrada que o Senhor me dá está em Romanos 12, 12, que diz assim Alegrem-se na esperança, tenham paciência na tribulação e persevere na oração. Aqui nesse trecho da Bíblia há uma dica para vivermos bem, para vivermos felizes, para vivermos alegres, bem sucedidos. Três dicas na Bíblia. Primeiro, alegre-se na esperança. Que esperança é essa? É a promessa de Deus de cuidar, presente e futuro. Alegre-se porque Jesus prometeu cuidar de você. Ele disse, Deus cuida dos passarinhos e Deus cuida dos lírios do campo. Você é mais importante do que eles, portanto Deus também cuidará de você. O Senhor Jesus Cristo ainda disse na oração, chamada oração do Pai Nosso, antes que as palavras venham à sua boca, o Pai já sabe tudo quanto você precisa. Alegre-se, Ele cuida de você. Promessa de cuidado. Mas do futuro também. Jesus Cristo disse que nós temos vida eterna. Viveremos um dia no céu, onde não haverá mais choro, nem lágrimas, nem dor. Apenas vida, vida abundante, vida boa, vida alegre, eterna. Alegre-se na promessa. Alegre-se porque Deus promete cuidar de você. Segundo, tenha paciência na tribulação. Aguenta firme a tribulação. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas Ele disse, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, você é mais do que vencedor. Aguenta, porque a tribulação vai burilar, vai lapidar o seu coração, o seu caráter, a sua vida, tornando-o a pessoa que Deus deseja que você o seja. Portanto, aguenta firme. Não desiste, não chora, não resmunga, não acuse. Aguenta firme a tribulação, porque é de Deus. Deus está te abençoando através dela. Terceiro, perseverar na oração. A oração é o segredo para aguentar a tribulação. É o segredo para nos manter fiéis na esperança, confiantes na esperança e nas promessas de Deus. Ore. A Bíblia diz, orai sem cessar. Passa o dia conversando com Deus. Está dirigindo o carro, conversa com Deus. Está quietinho, conversa com Deus. Tira um tempinho do dia para conversar com Deus, porque quando perseveramos, quando nos mantemos firmes na oração, então Ele nos dá forças para aguentar as tribulações do dia e nos dá alegria, pois convence-nos da promessa de Deus. E Deus começa a cuidar da gente, está cuidando da gente, e isso produz alegria. Como ser alegre? Como aguentar as tribulações? Com a oração. Ore, aguente firme, seja alegre. Não se esquece, você é muito amado, muito amada. Amém? Amém e amém.